Música Durante a CCJ foram apreciados 20 processos. Um deles é o projeto do deputado Virmondes Cruvinel, que cria a política estadual de incentivo às startups. Grupo de pessoas que em condição de extrema incerteza trabalham à procura de um modelo de negócio. Um exemplo são as empresas de aplicativo de transporte. O primeiro passo é o seguinte, é fortalecer esse aspecto do empreendedorismo no estado de Goiás. Startups hoje acabam sendo uma grande ferramenta hoje de jovens empreendedores, de começarem pequenos negócios e receber inclusive incentivos, incentivos de às vezes outras empresas, investidores anjos que possam estruturar esse próprio negócio. Nesse sentido o que nós queremos é que tenha um ambiente propício para isso, poder público possa incentivar através de linhas de crédito, incentivos a capacitações, orientações e parcerias que possam ser feitas com o poder público para que formalizem, incentivem essa estruturação das startups em Goiás e que possam estar movimentando a economia, fortalecendo a mesma e também gerando empregos. Outro destaque foi o projeto do deputado Cimeison, que resguarda o guia de turismo em Goiás. O relator da matéria foi o deputado Francisco Júnior, que pediu a derrubada do veto da governadoria. O deputado Cimeison, ele apresentou um projeto de lei regulamentando a profissão de guia turístico em Goiás. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, teve todos os pareceres favoráveis das comissões temáticas, do plenário, da procuradoria, mas infelizmente ele foi vetado. Eu fui o relator do veto e fui contrário ao veto, então a minha posição, o meu parecer, foi pela derrubada do veto e manutenção do projeto. Por quê? É um projeto muito importante, ele regulamenta uma profissão que é importante. Hoje, funciona da seguinte forma, se você vai fazer uma excursão de Goiás para São Paulo, por exemplo, então você desce de uma cidade paulista, histórica, quem está levando o guia, que está levando a excursão para lá, se ele não é registrado naquele estado, ele precisa contratar um guia local. Isso gera emprego, isso promove o desenvolvimento, então ele precisa dar assessoria daquele guia local. Ou ele precisa estudar, se preparar e se regularizar localmente. Obrigado. Obrigado. E aí